Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Battle Arena, eu digo, Persona 5, e só nos resta agora este minigame para conseguirmos a nossa recompensa total. Aí está, malveja a hora de podermos finalmente passar por aquela ponte. Sejam bem-vindos a Battle Arena, as batalhas infernais que tomam o lugar aqui iluminam as chamas da vida. Ah, são vocês, nossa gerente contou sobre vocês. Ah, o que vocês sabem da gente? Celso, vocês ficam com raiva tão fácil. Incrível, seria chato se não fosse nesse caso. Ah é, pode apostar. Haru falando isso é incrível. Ah, muito bem, deixe-me explicar as regras deste jogo. Aqui, vocês irão provar a sua supremacia em três batalhas de campo, mano a mano. E ainda assim, este aqui é o ápice do cassino, o andar de alto valor. Normalmente, os membros vivem e se preparam com substitutos para lutar pelo seu lugar. E os convidados apostam moedas em quem eles acham que irão vencer. Aqui também! Ah, nossa, isso me deixa muito puto. Todo este andar deve ser do mesmo jeito. Correr baixos riscos para uma alta recompensa é uma grande estratégia dos negócios. Mas, nós podemos participar mesmo sem termos substitutos? Ei, a gente não precisou de substitutos no outro jogo. O mesmo deve se aplicar aqui também. O mais frustrante que seja, é verdade. Por favor, participem. Ou registra bem ali no canto. Ok, então parece que nós já temos que ser os nossos próprios substitutos de novo. Sem problemas. Ah, bem-vindo. Vocês irão participar da Battle Arena? É claro! Nosso trabalho em equipe vai acabar com a arena de vocês. Ah, temo que eu não seja o caso. Esta é uma série de batalhas honestas, mano a mano. Ah, então significa... Correto. Apenas um irá participar. Vocês precisam escolher um para agir como seu representante. A entrada custa 10 mil moedas. Entretanto, se conseguirem vencer as batalhas, vocês irão conseguir 10 vezes isso. 100 mil moedas. Espera, o quê? É o suficiente para atravessarmos a ponte. Hum, isso parece uma armadilha para mim. A quantidade é muito alta, então certamente é um grande perigo em jogo. Mas se falharmos a infiltração nesse Palace, será o fim para nós. Então não temos escolha. Muito bem. Então nesse caso, Joker deveria participar. Nós sabemos que tipo de inimigos vão aparecer. Então o nível alto de habilidade e adaptabilidade deles serão vitais aqui. Pode deixar comigo, pessoal. Você tem certeza disso? Você estará lutando sozinho. Mas não é por isso que escolhemos o Joker. Digo, eu entendo porque apenas seja cuidadoso, tá legal? Não se descuide. Já se decidiram? A batalha irá começar assim que vocês entrarem. Agora irão encarar a majestosa Battle Arena. Vamos nessa, pessoal! Ah, nesse caso, por favor, siga em frente para o ringue. A taxa e a recompensa total serão calculadas ao fim do jogo. Agora, prepare-se para o verdadeiro significado de agonia. Apenas você continuará daqui pra frente. Será que estou sendo por você na arquibancada? Então, deseje boa sorte. Certo, é hora de encararmos a Battle Arena. Mas antes, eu vou salvar o Joker. Tudo bem. E finalmente, é hora de irmos para a Battle Arena. Antes, eu vou me curar, ok? E agora sim! É hora de irmos para a Battle Arena. Vocês não irão retornar dessa sala se entrarem. Tudo bem pra você? É claro que eu vou voltar. Eu vou voltar daqui vivo e com os meus 100 mil shadow estúpida. Olha só pra isso, cara. Shit! Cara, olha só pra esse lugar e essa música também. Meu Deus do céu. Pessoal? Pessoal? Cadê vocês? Gente? Meu Deus, eu tô sozinho aqui. Legal. Parece que sou só eu dessa vez. Ninguém está sequer torcendo pra mim. Meu Deus do céu. Estão sim. Olha só pra esse lugar, cara. É chegar a hora de lutarmos. Agora, a nossa grande batalha está para começar. O idiota líder dos combatentes de adultos, Fatal Chiefs, chegou. As apostas são de 1 para casa e 23 para os Phantom Chiefs. Holy shit. Nada mal. Uou, os Phantom Chiefs são surpreendentemente populares. É raro ver um número de duplo dígito aqui. Agora, iremos começar as nossas batalhas mano a mano. Traga os primeiros participantes. Ah, o que diabos? São dois deles. Isso nem sequer é humano a mano. Eles estão ignorando as regras logo de começo. Muito bem. Vamos começar essas três infernais batalhas. Preparar e vai. Ok, assim começa a primeira batalha na Battle Arena. De um jeito um tanto quanto injusto, eu diria... Hum... Talvez seria injusto para essas Shadows. Porque desde que temos o Ronda, e nós temos... Essa batalha vai ser imoral contra elas. Eu só vou ligar uma no Rush e colocar o meu controle na mesa. Eu não tenho nada a fazer. Vou apenas assistir esse show enquanto eu falo com vocês. Porque, sinceramente, essa batalha vai ser ridícula de fácil. Os Grimekalas, eles só tem dano físico e resistência físico. Então, por isso, pode levar um pouco mais de tempo devido a sua resistência. Mas, por eles apenas terem dano físico, isso só está uma questão de tempo para derrotarmos eles. E eles vão apenas se matar com o tempo. Agora, eu não sei o que eu posso dizer. O Ronda é o melhor persona possível para a Battle Arena. Vocês precisam dele se vocês quiserem passar com certeza dela. Ele vai ser útil em duas das três batalhas que teremos aqui. E agora... Conseguimos um crítico ainda. Ok, eu acho que... O Ronda é um charge. Ok, nesse caso, eu não vou mais fazer nada. Calma lá, ele deu o Taroukaja. Nesse caso, então, vamos desligar o Rush Mode. Eu não vou fazer absolutamente nada. Eu vou deixar com que ele diminua a minha defesa também. Não vou fazer nada. Eu vou... Vou defender de novo e deixar com que ele se mate. Ai, cara. Ele se preparou tanto para esse momento para ele dar trezentos de dano em si próprio. Sinto muito. Essa primeira batalha foi moleza. Oh, ele é mesmo durão. O estupro Fetotiff venceu. Hehe, muito obrigado. Eu sei disso. É, estupro? Sabe? Isso é um pouco difícil de dizer. Eu vou apenas chamá-lo de Fenton Otaro de agora em diante. What the fuck, cara? Vocês que apostaram na casa, não temo. Os desafiantes do segundo round estão para chegar. Oh, what the fuck? O quê? Tem ainda mais do que antes. Mas que covardia. Não há nada de justo nisso. Fiquem quietos, seus otários. Muito bem. É hora de morrer nessa batalha colossal. Tá legal. Eu diria que vocês estão pegando um pouco pesado demais. Mas é claro. Isso se eu não estivesse comigo. Okuninushi. Com ele, essa batalha você será ainda mais ridícula do que a passada. Pois com apenas uma skill e dois turnos. Eu vou conseguir derrotar todos esses três randas. Sem sequer suar ou perder muito SP. Pois eles têm fraqueza. A Blast e Makoga. É a skill perfeita para isso. Eu sinto muito se vocês estão esperando algo super desafiador. É um passo. Impossível. Como é que você não morre, seu Fenton otário? Eu também estou apostando aqui. Eu sinto muito esse cara. Não tem como você escapar dessa. É hora do nosso último concorrente. Mas o quê? Nossa, nem brinca. Isso é enorme. Me esmague os ossos dele até virarem pó. Que a terceira batalha comece. Ai meu Deus do céu. Eu deveria ficar intimidado com você. Bom, esse é Thor. O rei do trovão. Como vocês já devem imaginar. E essa batalha será tão fácil quanto todas as outras. Se não a mais fácil de todas. O Rungdun será de novo. Nosso as na manga. O Thor não tem fraqueza. Mas ele pelo menos não tem resistência. E agora que ele usou o charge logo assim de começo. Ele terá um turno para descansar. E então no próximo turno. Ele irá carregar a Megaton Rage. E eu não vou fazer nada na verdade. Vou apenas ficar aqui esperando o show acontecer. Ele vai estar se preparando agora. E na verdade eu acho que eu vou dar um de dano. Porque eu acho que não vai ser o suficiente. E agora sim, Megaton Rage. Muito obrigado Thor. Foi um prazer lutar com você. Eu sei. É muito ridículo essa batalha de tão fácil que ela é. Os personagens simplesmente se matam aqui. As Shadows na verdade. Mais uma vez. A justiça prevalece. O pagamento será feito no fim disso. Por favor, espere. Acabamos com ele. Parabéns. Aqui está sua recompensa. E assim, recebemos 100 mil moedas. Puta merda. Isso foi incrível, Joker. Você foi incrível. Eles nem planejaram jogar limpo com você. Sim. Eu já esperava isso, na verdade. Todas as nossas outras batalhas também não foram justas, afinal. Então, você enviou o Joker sabendo dos perigos? Eu apenas tinha confiança em suas habilidades. E para ser honesto, não havia outro custo de ação para tomarmos. Vamos. Devemos ir para a ponte agora. Esse é o nosso momento para brilhar. Ai, a Cat. Eu não... A Cat. A Cat. Você já esperava isso e nem sequer falou nada. Eu não gostei disso. Eu acho que... Ele estava muito afim de que eu sofresse alguma coisa. Para poder me substituir com o líder. Eu não sei. Estou apenas supondo aqui. Bom, como ele disse, pelo menos uma coisa está certa. Esse é o nosso momento de brilhar. Porque chegou a hora de ativarmos essa ponte. Autentificando o cartão de membro. O número requerido para atravessar a ponte é de 100 mil moedas. Nós já temos isso. Agora eles deixam passar. Parece que trabalharam duro para conseguir essas moedas. Eu jamais esperaria que chegariam tão longe. Eu parabenizo vocês pelos seus esforços. Entretanto, vocês jamais irão chegar no andar da gerência. De agora em diante, o número necessário de moedas para atravessar a ponte é de 1 milhão de moedas. Como é que é? Isso não é justo. Você não pode nos dar uma tarefa impossível como essa. Ah, então você finalmente entendeu. Este é o ponto. A tarefa sempre será impossível. Portanto, eu serei sempre vitoriosa. Mas nós nos esforçamos tanto para conseguir apenas 100 mil moedas e... Ela disse que precisamos de 1 milhão de moedas. Nesse caso, não será um problema. Moedas? Você sabe como conseguir tantas moedas assim? Não exatamente. Na verdade, eu já tenho elas comigo. O quê? Não é possível. Se lembra do que disseram a nós bem no início? Essencialmente, podemos pegar quantas moedas quiséssemos do cassino desde que já tenhamos a mesma cotinha em nosso cartão. Bem, sim, mas... Por exemplo, se tivéssemos 10 mil moedas e pegássemos emprestado, teríamos o mesmo valor e acabaremos com 20 mil moedas. E se tivéssemos apostado no Joker no coliseu da Battle Arena, lá na arquibancada, o nosso total teria aumentado para 460 mil moedas. Bem, sim, mas... Você está falando tudo isso hipotaticamente. Não foi isso que aconteceu de fato. Correto. Um cartão do Joker. Entretanto, esse não é o único cartão que nós temos. Vocês têm... Um outro cartão? Esse é o cartão do Tarotanaka que eu mandei você jogar fora. Correto. Ao invés de jogá-lo fora, eu secretamente guardei ele comigo para acumular moedas e me aproveitar do sistema. Superb! 460 mil! Significa que nós temos mais de 500 mil se somarmos com tudo que temos juntos. Bom, e daí? Claramente, ainda não é o suficiente para que vocês passem. Na verdade, quando atingimos um total de 460 mil, eu peguei emprestado a quantia máxima uma segunda vez. O quê? Depois de pagar a taxa de 10 mil, nós ficamos com 910 mil. Adicionando o total que o Joker tem, temos um total de 1 milhão e 10 mil moedas. Nós com certeza podemos passar da ponte agora. Espera! Se pegarmos todas essas moedas emprestadas... Algum problema? O andar da gerência fica bem à frente? Não precisaremos nos preocupar com isso depois. Ou... Você pretende pagar honestamente essa grande dívida? Impossível! Não pode ser! Eu não estou bem assustado com o quão esperto você é! Eu vou levar isso como um elogio. Fico feliz que pude contribuir com os esforços dos Phantom Thieves. Agora, devemos nos apressar e cruzar logo essa ponte antes que ela decidir mudar de ideia novamente. A Cat, pela primeira vez, eu tiro o meu chapéu pra você. Você foi muito, mas muito inteligente! Eu nem acredito que eu estou falando isso, mas... Dessa vez, a Cat fez muito mais do que o próprio Joker. Ah, eu não acredito que eu estou falando isso. Ele é o melhor líder do que eu. Como assim? É claro que eu vou ativar essa ponte! Cara! O A Cat é incrível, mano! Eu não acredito nisso ainda! Ele foi muito, mas muito inteligente! Ah, com essa animação das moedas aumentando foi muito... Muito xexelenta. Ah, enfim... Aí está a ponte. Maravilha! Nós estamos quase lá! É melhor nos prepararmos para o que quer que esteja na nossa frente. Pode deixar a mola? Eu nem acredito no nosso final, mas estamos cruzando a escada e indo para o andar da gerência. Esse seria o cliffhanger perfeito, mas o vídeo já está muito curto, então... Vocês têm sorte dessa vez? Aqui estamos, no andar da gerência. Em frente ao tesouro de Saiyai Nijima. Estamos tão perto dele! Parece que essa é a base de operações. Talvez sua traseira aparecerá naquele pedestal. A muita coisa aconteceu, mas nós conseguimos chegar aqui. Mãe a dia de manager são numeradas. Como é que você pode simplesmente entrar aqui? Elegança se necessário para a vitória também, sabe? Eu te atendia com todos os meus jogos, mas parece que você ainda está bem satisfeita. Muito bem. Eu fiz as preparações, especialmente para essa possibilidade. Este será um jogo de vida e de morte de agora. Não importa quem eu vejo, eu vou não perder! Sis... Nosso caminho de infiltração está segura. Nós precisamos ir para trás e enviar a carta. E uma vez que a carta está enviada, o tesão Sai-san vai aparecer, certo? Sim, uma vez que o objetivo está cognizante da perfeição, essa coisa do céu vai acontecer. Eu me pergunto... O que o tesão vai parecer? Isso depende da pessoa. Para Kamoshida, era uma medal. Madarame era uma pintura, e Kanoshiro era um dinheiro fake. O pai era uma modelinha plástica. Em outras palavras, o tesão é o que marcou o começo dos aspiradores de Palácio. Poderia também ser o que causou os desejos de desistir. Pensando sobre isso não vai nos levar em qualquer lugar, mas... Vamos voltar para trás e preparar a carta de chamada. O que foi? Você está curiosa quando é o tesouro? Falando nisso, dá para ver um formato pela neblina. Se eu tivesse que adivinhar, diria que o tesouro da minha irmã é o que eu não tive aqui da polícia. Certo. Seu pai era um... Ela provavelmente acha que a morte do papai foi por causa que a polícia usou ele. É por isso que ela acredita que a justiça é incompetente e que não devemos viver uma vida servil. A morte do papai foi a razão pela qual ela aspirou a ser uma promotora e pela qual ela também cresceu querendo vencer. Ela realmente o amava. O coração da Sally deve estar exausto de viver em um mundo feroz e competitivo. Acreditar em suas próprias crianças não é o suficiente para aguentar isso. Até eu entendo essa dor. Mas é exatamente por isso que precisamos mudar o coração dela. Sim, você está certo. E agora nós já sabíamos o local do tesouro para este objetivo. Gostaria de voltar para a entrada, Joker? É claro que sim, Yusuke. Ok. Agora nós vamos conseguir enviar o calling card do mundo real. É. Talvez não agora, mas em breve. Enfim. Bom, estamos na entrada. Vamos dar uma última olhada no Palace da Saia antes de enviarmos o calling card. Incrível, cara. Estamos tão perto de acabar com tudo isso. Eu fico feliz que esse Palace tenha sido um pouco mais curto. Na minha opinião ele foi mais curto. Eu sei que eu rushei ele de qualquer jeito, mas... Ainda assim, eu fico feliz que ele tenha sido curto porque... Eu não sei explicar. Eu acho que esse Palace, ele tinha que ser mais rápido mesmo. Porque... Estávamos um pouco saturados de palaces. Eu, pelo menos, estava. Então eu estava torcendo. Holy shit! Eu fiz muita coisa. Eu estava torcendo para que esse Palace fosse mais rápido. Acabasse um pouco mais rápido. Eu tive a impressão de que ele acabou mais rápido. Não sei quanto vocês... Mas... Eu precisava... Eu achava que eles precisavam disso. Para... Não saturar muito de palaces. Então... É... Bom trabalho, Atlus! Vocês sempre fizeram um bom trabalho. Não tem como vocês fazerem alguma coisa que eu reclame. Ah! Você está voltando! Nós finalmente conseguimos! Tudo o que resta agora é enviá-nos o Colicard. Parece que nós vamos conseguir fazer isso até antes da investigação começar. Embora a gente ainda não saiba nada sobre o verdadeiro culpado por trás das paradas mentais. Eu me pergunto se vamos descobrir alguma coisa com a charada da Nijima. Duvido que ela tenha alguma informação relevante. Eu concordo. É por isso que ela está atrás de Phantom Tifts, afinal. Além do mais... O público acredita que não se prender solucionará o caso. Os promotores públicos também não irão parar. Eles têm a pressão das pessoas em cima de suas costas. Se ao menos soubéssemos quem era o culpado, nós não estaríamos lutando contra a charada da Nijima. Quem poderia ser? Você acha que alguém que a desconhece? Hum... Eu não faço a menor ideia. É raro. Eu sinto muito por isso, mas... É... Eu não tenho ideia. É alguém que tem alguma coisa contra nós e que está sempre um passo à nossa frente. Hum... Você tá certo. Eu não consigo pensar em nenhuma pessoa que se encaixa nessa descrição. De qualquer forma, nós apenas temos uma oportunidade de virar a mesa. Esse último calling card será minha obra-prima. Apenas os avisos quando estiver pronto, Jack. Pode deixar... Yusuke e... Ah, o programa da televisão? É... Eu acho que não faz mal comprarmos alguma coisa na TV... É... Não! Espera! É melhor... Eu tenho que terminar esse episódio aqui, aproveitando que estamos no clímax e... Bom... É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem. Tá sendo ótimo poder trazer essa série pra vocês. Eu espero que vocês estejam animados. Porque agora... Temos a nossa rota de fuga. Tudo o que resta é enviarmos o calling card para Saiinijima. E bom... Se vocês estiverem gostando... Eu peço... Humildemente... Que vocês... Compartilhem o vídeo, deem like... Ou... Mostrem pra algum amigo... Vocês fazem ideia de como isso me ajuda nessa série. Eu tô muito feliz com o feedback. E isso... Seria super significante para mim. Então é isso. Muito obrigado por assistirem. E eu vejo vocês... No próximo episódio de Persona 5. Tchau. Tchau, tchau.